Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aulinha de hoje é esse suplá que forma esses corações aqui na ponta, que eu achei encantador. A videoaula é bem rapidinha, bem prático, tá? É rápido você fazer essa peça, não tem dificuldade. Eu dou as dicas aí no decorrer da videoaula pra você que quer fazer maior, porque o meu suplá ficou com 38 cm de diâmetro. Você pode fazer maior, você pode usar a linha Duna, que é um fio mais fino. Pode fazer também uma toalha de mesa, porque eu dou as dicas aí no decorrer da videoaula, tá? Dicas precisas que vai te ajudar aí na confecção. O material que eu usei aqui foi o Barroco Maxcolor Fio 6 da Círculo. Esta cor aqui é o 3402, vai estar constando tudo aí na descrição do vídeo pra vocês. Eu usei também a agulha de crochê da Círculo, essa aqui de duas pontas. Usei esse lado 3,5 mm, você pode usar de 4 mm também, se você preferir, e é de 3 mm, vai depender do seu pontinho. Uma tesourinha para os arremates e cola pano da Círculo pra ajudar aí nos arremates também, tá? Toda a lista de materiais, pessoal, vai estar constando aí na descrição do vídeo. E eu quero lembrar que você encontra também com facilidade e com segurança no site do Armarinho São José. É nosso parceiro aqui do canal e vale a pena você conferir as ofertas que o site disponibiliza pra vocês. Esta peça aqui eu me inspirei no trabalho de uma amiga, vou deixar o link do Instagram dela. E foto passando aqui pra vocês também, conhecer os seus belíssimos trabalhos, tá? Em qual peça eu me inspirei? É Artes Elinhas. Entra lá no Instagram e conhece os seus belíssimos trabalhos. Um grande abraço, tá, amiga? Obrigada por essa oportunidade, está passando pro pessoal este belíssimo trabalho. Eu fiz aqui, ó, com esse novelinho de 400 gramas, eu já fiz duas peças desse suplá, tá? E ainda tenho bastante fio, pessoal, dá pra me fazer mais uns dois suplá e ainda sobra um pouquinho. Então, vamos supor que um novelo de 400 gramas dê pra você fazer quatro suplá e meio, tá? Então, é bem, rende bastante também esse modelo. Eu achei bem bacana, eu espero que vocês gostem. Como eu citei, eu dou a dica pra você fazer maior. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, vou iniciar aqui o meu trabalho com o círculo mágico. Mas, se você tem dificuldade em estar trabalhando, iniciando com o círculo mágico, você pode iniciar aí com oito correntinhas e fechar o círculo com um ponto baixíssimo, tá? Círculo mágico, eu dou uma laçada assim, ó, em quatro dedos. Busco aqui o meu fio. Feito isso, eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. A altura do meu primeiro ponto alto. Dentro do meu círculo, eu preciso ter dezoito pontos altos. Então, as três correntinhas já contam como meu primeiro ponto alto. Fiz mais um, já estou com dois. Vou trabalhando dentro do meu círculo, sempre ponto alto, até que complete um total de dezoito, contando com as três correntinhas iniciais. Bom, completei aqui dezoito pontos altos dentro do meu círculo. Vou dar uma alongadinha aqui pra não escapar o meu trabalho, pra não desmanchar. Venho nesse fiozinho menor aqui, tá? E fecho o círculo. Pode fechar bem ou deixar uma pequena aberturinha assim, não tem problema algum, tá, gente? Retoma aqui o trabalho e vamos finalizar nossa primeira carreirinha com ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha daquelas três que subimos lá no início, olha. Sempre aqui no pezinho, na terceira correntinha. Ponto baixíssimo. Certo? Dezoito pontos altos. Feito isso, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Três é a altura de um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Laço o fio, venho no ponto alto seguinte, olha, do lado, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar por toda a carreira uma correntinha e um ponto alto, sem pular pontos. Ou seja, eu vou continuar com dezoito pontos altos, porém, agora, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto, até o final da carreira. Bom, aqui eu estou finalizando uma correntinha, meu último ponto alto. Uma correntinha, venho aqui naquelas quatro correntinhas que fizemos lá no início e vamos na terceira. Uma, duas, três. Deixando uma aqui como intervalo. Finalizo com ponto baixíssimo. Fiquei com dezoito pontos altos, todos com uma correntinha de intervalo. Próxima carreira, agora, daqui onde eu finalizei, eu já vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Altura de um ponto alto. Laço o fio, venho no intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Próximo ponto alto, ponto sobre ponto. E no intervalo de correntinha, ponto alto. E assim, vamos seguir trabalhando por toda a volta. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto nos intervalos de correntinha. Bom, aqui eu estou finalizando meus últimos pontos altos, ponto sobre ponto e no intervalo de correntinha, também ponto alto. Nesta carreira aqui, pessoal, ficamos no total de 36 pontos altos. Repare que eu vou finalizar aqui agora, ó, na terceira correntinha lá onde nós iniciamos. Com ponto baixíssimo. Nesta parte, nosso trabalho, ele fica assim, querendo virar um copinho mesmo, tá? Ele fica meio que repuxando. Se o seu ficar muito, você pode usar uma numeração de agulha maior. Eu estou usando a três e meio. Você pode usar quatro milímetros nesta carreira, pra ele ficar mais soltinho. Caso seu ponto seja bem apertadinho. Fica desta forma mesmo, mas depois, olha, fica certinho. É esta carreira aqui, ó, que nós acabamos de trabalhar, tá? Porque nas demais a gente vai fazer aumento, então, ele fica bem aplumadinho. Bom, finalizei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Daqui, eu já vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Altura de um ponto alto. Eu laço o fio, eu venho no mesmo ponto, tá, pessoal? Onde eu acabei de finalizar e subi as três correntinhas no mesmo pontinho. Faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Faço uma correntinha de intervalo, pulo um ponto de base. E no seguinte, eu faço dois pontos altos sobre ele. Um, dois. No mesmo ponto. Então, eu já tenho aqui dois grupinhos de dois pontos altos. Uma correntinha. Sempre vai fazer uma correntinha e sempre vai pular um pontinho de base. No próximo, trabalhe dois juntos no mesmo ponto. Um e dois. Certo? Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma correntinha e segue trabalhando por toda a volta com esse mesmo procedimento. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira. Meu bloquinho aqui de dois pontos altos, uma correntinha. Vou pular um ponto de base no próximo, meu último grupinho de dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Uma correntinha, vou pular um ponto. E aqui foi onde nós iniciamos nosso primeiro grupinho. Veio na terceira correntinha, ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Nós ficamos aqui num total de dezoito bloquinhos de dois pontos altos. Ainda querendo virar um chapéuzinho, tá? Fica bem repuxadinho. Segue a dica que eu dei pra vocês de usar uma agulha maior, caso seu ponto seja mais apertado ainda que o meu. Certinho? Então, dezoito grupinhos de dois pontos altos. Próxima carreira, nós vamos subir três correntinhas, altura de um ponto alto. Laçar o fio no mesmo ponto de base, é onde acabamos de finalizar. E subir umas três correntinhas, eu trabalho mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Agora, nossos grupinhos ficaram com três pontos altos, certo? Uma correntinha, venho para o próximo grupinho sobre o primeiro, eu trabalho dois pontos altos sobre ele. E sobre o segundo, um ponto alto. Completando mais um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha e sigo trabalhando com essa mesma repetição até o final da carreira. Bom, aqui eu estou finalizando a minha carreira. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base e no próximo, um ponto alto. Certo? Meu último grupinho, uma correntinha, venho sempre na terceira correntinha onde iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês que tá ficando, olha como que já tá plumadinho o nosso trabalho, ó. Tá? E vai depender do pontinho de cada um de vocês, tá? Bom, nossa próxima carreira agora, pessoal, sempre vamos subir as três correntinhas. Quem preferir pode subir duas correntinhas aqui também, tá? Eu vou subir duas correntinhas nessa carreira pra mostrar pra vocês que não faz diferença. Mas o acabamento fica um pouco mais bonitinho aqui, tá bom? Então, duas correntinhas ou três, se você preferir. Não vamos fazer dois pontos altos juntos agora sobre o primeiro, vamos fazer sobre o último. Então, um ponto alto, no próximo, um ponto alto também. E sobre o último ponto aqui do meu bloquinho, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto. Ou seja, eu fiquei aqui com quatro pontos altos agora no meu grupinho. Eu achei melhor colocar os dois juntos aqui, ao contrário da carreira anterior, pra que vai ficando bem certinho aqui, ó, o nosso motivo, tá bom? Que ele não fique torto todo para um lado só. Então, agora, o nosso grupinho ficou com quatro pontos altos. Uma correntinha vem para o próximo grupinho, ponto sobre ponto. Sobre o segundo, também um ponto. E sobre o último, dois pontos altos juntos, sobre o mesmo ponto de base. Ficando com quatro pontos em cada grupinho. Uma correntinha e segue trabalhando por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu já dei toda a minha volta, meus grupinhos com quatro pontos altos cada um, tá? Meu último grupinho, uma correntinha aqui de intervalo. Vem aqui na terceira correntinha, no caso, na segunda, né? Porque nessa carreira eu subi somente duas, ó. Na segunda correntinha, ponto baixíssimo. Certo? Finalizamos mais uma carreira. Agora, eu quero trazer uma dica bem bacana e bem importante pra vocês. O meu suplá, ele ficou medindo 38 cm de diâmetro, certo? A Edilene, eu quero maior, eu quero que suporta um prato bem maior que este. Então, você vai fazer o acréscimo da seguinte forma. Eu vou explicar pra vocês. Agora, eu já vou entrar com essa parte aqui, ó, de carreira de pontos altos fechado. Pra já começar a formar aqui o meu coração, certo? É essa carreira aqui que eu vou iniciar agora. Se você quer a sua peça maior, até pra formar aí um centro de mesa, pra compor um jogo bacana. Você colocar o centro de mesa e todo o suplá menor aí pra receber seus amigos e familiares, decorar a sua casa. Então, você quer maior a peça? Você vai acrescentar essa repetição por mais carreiras. Exemplo, eu parei aqui nessa parte onde eu fico com um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos em cada bloquinho, que é o que nós acabamos de finalizar aqui. Se você quer maior, você vai subir três correntinhas ali agora, que é equivalente a um ponto alto. Fazer dois pontos altos sobre o primeiro, ponto sobre ponto. Uma carreira você faz dois pontos altos deste lado sobre o primeiro. E na próxima carreira você faz dois pontos altos sobre o último. Pra equilibrar o seu trabalho e não seguir tudo torto pra um lado só. Então, ele vai ficando bem certinho, tá? Então, na próxima carreira você vai ficar aqui com cinco pontos altos. Fazendo dois aqui no início e ponto sobre ponto. Quer maior ainda? Mais uma carreira? Acrescenta mais uma carreira, vai ficar com seis pontos altos no próximo bloquinho. É só você sempre trabalhar dois juntos no final, depois na próxima carreira, dois... Opa, perdão. Dois juntos no início, depois na próxima carreira, dois juntos no final. E a cada carreira você vai ficar com um pontinho a mais em cada bloquinho. Como que você vai fazer a divisão dos seus corações depois? O meu suplá, trabalhando até quatro pontos altos nos meus bloquinhos, eu fiquei com nove corações aqui. Se você acrescentar mais carreiras pra formar uma toalha de mesa ou um suplá maior, você não vai ficar com nove corações. Você vai ficar com mais. Não tem como eu falar com quantos corações você vai ficar aqui, porque eu não sei até que quantidade você vai trabalhar. E quando chegar nessa parte aqui, depois que você fez a carreira fechada, você vai fazer a divisão... Aqui pra formar cada coração. Então, se você trabalhar por mais carreira, você vai ficar com mais corações, tem que fazer a divisão certinha aqui. Tá joia, pessoal? Se faltar ponto ou sobrar ponto, não tem problema. Você pula menos ou mais, mas que tenha que dar certinho aqui pra formar os corações. Uma dica bem importante, pessoal, pra você que vai fazer maior. Cada coração nosso aqui, ele precisa ter doze pontos altos pra cada coração. Na parte aqui que nós vamos começar a dividir os bloquinhos de quatro pontos altos, três correntinhas, pula dois pontos baixos. Tá? São doze pontos altos pra cada coração. Assim que se você fizer uma toalha de mesa ou o seu suplá maior, você conta essa carreira de pontos altos aqui. Sempre de doze em doze, vai suportar um coração. É uma dica bem importante e bem bacana aí pra te ajudar na confecção. Então, o meu até essa medida aqui ficou com trinta e oito centímetros de diâmetros e deu nove corações. Bom, então, vamos lá. O meu eu fiz nessa medida, terminei aqui meu bloquinho, eu vou subir três correntinhas. Ou duas, se você preferir. Vamos subir duas. E agora, eu vou trabalhar dois pontos altos no início, porque na carreira anterior eu trabalhei dois pontos altos no final. Então, eu venho no mesmo ponto, mais um ponto alto. É a minha carreira fechada? É. Só de pontos altos, porém, eu ainda vou manter o aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Se você for seguir trabalhando por mais bloquinhos, neste você já vai ficar com cinco pontos altos em cada bloquinho, olha. Contando com as três correntinhas, ou duas que sejam, uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos. Só que essa já é minha carreira de pontos altos fechada, então, eu venho aqui no intervalo de correntinha e trabalho um ponto alto. Certo? Quando você chegar aí na medida que você quer, ai, eu quero bem maior, eu quero uma toalha de mesa. Fica lindo, gente, até no fio quatro, tá? Então, vai trabalhando essa repetição dos bloquinho, como eu acabei de explicar, por mais vezes. Assim, você vai ter aí a peça maior. Depois, é só fazer a divisão dos corações certinho, que vai ficar bacana. Feito isso, aí você vem com a carreira de pontos altos fechado. Então, aqui, ó, no próximo bloquinho, eu estou fazendo dois sobre o primeiro, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto, e ponto sobre ponto. Chegando no intervalo de correntinhas, eu faço um ponto alto também, e assim eu vou fechando toda a minha carreira. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando meus últimos pontos altos, certo? Olha, tudo fechadinho, aqui no espaço de correntinha, um ponto alto. Lembrando que eu vim trabalhando sempre dois pontos altos sobre o primeiro, ponto sobre ponto, e no intervalo, um ponto alto, tá? Não esquece desse aumento aqui. Fiz meu último ponto alto no intervalinho, eu venho na segunda correntinha, né, que eu subi duas correntinhas no início, ponto baixíssimo. A cada grupinho desse aqui que nós vamos trabalhar agora no início da carreira, ó, de quatro pontos altos, que é o que nós vamos fazer agora. Cada grupinho desse aqui vai significar um coração, olha como que fica bacana, bem certinho. Aqui é o biquinho do coração, tá? E aqui nós finalizamos. Então, a cada grupinho desse aqui significa um coração. Quando você começar a dar a volta em toda essa parte aqui de carreira fechada, e formar certinho os grupinhos de quatro pontos altos do jeito que eu vou explicar pra vocês. Aí, você já vai ter ideia de quantos corações vai ficar a sua peça. Bom, finalizei aqui com ponto baixíssimo, daqui eu já vou subir uma, duas, três correntinhas à altura de um ponto alto. No mesmo ponto aonde eu acabei de finalizar. Laço o fio, eu volto no mesmo ponto ainda, olha, e faço mais três pontos altos. Um, dois, tudo no mesmo pontinho. E três. Ou seja, ficando com quatro pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Já é o biquinho do meu primeiro coração. Faço três correntinhas de intervalo, pulo dois pontos de base, olha, os quatro pontos altos estão todos sobre este pontinho aqui. Eu vou pular um, dois, venho sobre o terceiro. No terceiro ponto, prendo com ponto baixo. Três correntinhas novamente, pulo um, dois, venho no próximo, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, dois, venho no próximo, ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, dois, laço o fio, pulo um, dois. Venho no próximo e começo o próximo coração, que são quatro pontos altos, o biquinho dele. Um, dois, tudo no mesmo ponto. Três. E quatro. Certo? Já é o biquinho do meu próximo coração. Então, entre um coração e outro, vai ficar desta forma aqui. Quatro pontos altos, três correntinhas, pula dois pontos, prende com ponto baixo. Três correntinhas, pula dois pontos, prende com ponto baixo. Três correntinhas, pula dois pontos, prende com ponto baixo. Três correntinhas, pula dois pontos, quatro pontos altos, certo? Então, eu fiquei aqui com uma, duas, três, quatro alças de três correntinhas entre um coração e outro. Vou fazer mais uma vez, o terceiro coração. Três correntinhas, pulo um, dois, venho no próximo ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, dois, no próximo ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, dois, no próximo ponto baixo. Ó, já estou com três alças. Uma, duas, três, são quatro. Três correntinhas, laço o fio, pulo um, dois, no próximo, quatro pontos altos, que é o biquinho do meu terceiro coração. Dois, três, tudo no mesmo ponto, tá, gente? E quatro. Olha, já estou com três biquinhos aqui, que já são três corações. Então, não importa o tamanho da sua peça, se você vai fazer maior, o importante é que bata certinho todo esse procedimento aqui em volta aqui do seu trabalho, tá? Então, eu vou concluir essa repetição por toda a volta. Eu já sei que eu vou ficar com nove corações e já venho finalizando aqui junto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta, estou concluindo aqui junto com vocês. Quero trazer uma dica, se o ponto for mais soltinho que o meu, nessa parte o seu pode criar uns babadinhos, bem pouquinho. Não se preocupe, porque nas próximas carreiras nós vamos só aumentar aqui nossos corações e vamos manter os cordões de três correntinhas. Mas aí, ele vai se aplumando, tá, jóia? Mas, se caso você preferir, pode trocar para uma agulha de numeração menor, para que seus pontos fiquem bem justinho. Deixa eu mostrar aqui, ó, os quatro grupinhos de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São os biquinhos dos meus corações, então, eu fiquei com nove corações. Feito aqui meu último grupinho de quatro pontos altos, faço três correntinhas, pulo dois pontos de base, um, dois. Prendo com ponto baixo, três correntinhas, pulo dois pontos, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos, prendo com ponto baixo. E três correntinhas, pulo dois pontos, e aqui foi onde nós iniciamos. Venho aqui na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Certo? Olha, meus cordões aqui certinho. Concluí aqui a minha carreira. Bom, a nossa próxima carreira agora, pessoal, aqui da onde eu finalizei já a minha carreira anterior, eu vou subir duas correntinhas, ou três, se você preferir, tá? Laço o fio, venho no mesmo ponto de base, tô sobre o meu grupinho de quatro pontos altos. Venho sobre o mesmo ponto, mais um ponto alto sobre o mesmo ponto, ficando com dois sobre o mesmo pontinho. Laço, venho no próximo ponto, no do lado, e trabalho dois pontos altos sobre ele. Um e dois. Dois sobre o mesmo ponto também, já estou com quatro pontos altos. Me restaram dois pontos, sobre o próximo eu trabalho apenas um. Então, aqui eu já estou com cinco pontos altos, tá? Dois sobre o primeiro, dois sobre o segundo, e um sobre o terceiro. Laço o fio, venho sobre o último ponto, e trabalho dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Então, agora, meu grupinho ficou com sete pontos altos, e já abrindo nosso coração, certo? Essa repetição aqui, faço três correntinhas, uma, duas, três. Venho no cordão aqui de três correntinhas à frente, não este aqui, tá, pessoal? Esse aqui a gente vai pular. Eu venho neste aqui, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, venho no próximo cordão, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, laço o fio, venho no grupinho de quatro pontos altos, eu pulo esse cordão, ó. No primeiro ponto, eu trabalho dois juntos, um, dois, sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, dois juntos também, sobre o mesmo ponto. Então, eu já estou com quatro pontos altos, certo? No próximo ponto, apenas um, cinco pontos altos. E sobre, opa, perdão. E sobre o último ponto aqui do meu grupinho, eu trabalho dois juntos. Dois sobre o mesmo ponto. Ficando com sete pontos altos agora, aqui no meu coração. E sigo repetindo o mesmo procedimento que fiz aqui dos cordões, ó. Três correntinhas, pulo esse primeiro cordão, venho no próximo ponto baixo. Três correntinhas, venho no próximo cordão, ponto baixo. Três correntinhas, laço, venho no próximo grupinho. Faço sete pontos altos, distribuindo os pontos da mesma forma que eu expliquei aqui. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, três correntinhas. Venho aqui na segunda correntinha, onde nós iniciamos, tá? Se você iniciou com duas correntinhas, finaliza com ponto baixíssimo. Se iniciou com três, finaliza na terceira. Finalizei, eu vou subir duas correntinhas, altura do meu primeiro ponto alto. Nesta carreira, agora, eu vou trabalhar dois pontos altos sobre o primeiro ponto. Então, eu volto no mesmo ponto, mais um ponto alto. Já ficando com dois, contando com as duas correntinhas iniciais. No próximo ponto, eu trabalho apenas um ponto alto. Sozinho. No próximo ponto, um ponto alto também. Já estou com quatro pontos altos aqui. No próximo ponto, eu trabalho dois pontos altos juntos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, apenas um. No próximo ponto, apenas um. E no último ponto, dois pontos altos juntos sobre o mesmo ponto de base. Ou seja, nesta carreira, nós vamos ficar com dez pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Nesta sequência, dois juntos, dois separados. Dois juntos, dois separados e dois juntos. Dois juntos, três correntinhas de intervalo. Venho aqui no meu cordão de três correntinhas, eu pulo o primeiro, venho no próximo, prendo com ponto baixo. Três correntinhas de intervalo. Venho no meu próximo grupinho de sete pontos altos da carreira anterior e trabalho a mesma sequência que eu trabalhei ali. Dois pontos altos sobre o primeiro. Dois pontos altos sozinhos, ou seja, no próximo apenas um e no próximo apenas um. No próximo, dois pontos altos juntos sobre o mesmo ponto de base. No próximo, apenas um. No próximo, apenas um. E sobre o meu último ponto, dois pontos altos juntos, ficando um total de dez pontos altos, certo? Três correntinhas, venho no meu cordão de três correntinhas, prendo com ponto baixo. Três correntinhas, volto no próximo grupinho de sete pontos altos e trabalho a mesma repetição que eu trabalhei aqui nos dois primeiros corações. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, olha, está dessa forma aqui a nossa peça, tá? Meu último cordão aqui de três correntinhas, venho na segunda correntinha lá onde nós iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Bom, a nossa próxima carreira, agora eu vou subir duas correntinhas, altura do meu primeiro ponto alto, laço o fio, venho no mesmo ponto, mais um ponto alto. A sequência agora será dois juntos, dois separados, dois juntos, dois separados. Então, eu tenho dois juntos, eu venho no próximo, um sozinho, e no próximo, um ponto alto sozinho. Ou seja, estou com dois juntos sobre o primeiro e dois separados. No próximo, eu trabalho dois juntos, dois sobre o mesmo ponto. No próximo, somente um ponto alto, no próximo, somente um. No próximo, dois juntos, um e dois sobre o mesmo ponto. No próximo, somente um ponto, no próximo, somente um ponto. Sobre o último, dois juntos, sobre o mesmo ponto de base. Ou seja, nesta carreira, nós ficamos no total de quatorze pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos altos. Duas correntinhas de intervalo. Laço o fio, já vem direto para o próximo motivo, e repete o mesmo procedimento. Sempre dois juntos, dois sobre o primeiro, e dois sozinhos. Um sobre cada ponto. Dois juntos no próximo, no mesmo ponto de base. E dois sozinhos, um sobre cada ponto. No próximo, dois juntos, no mesmo ponto. Nos próximos, dois sozinhos, um sobre cada ponto. E sobre o último ponto, dois pontos altos juntos. Ficando no total de quatorze pontos altos, assim como o nosso primeiro motivo. Duas correntinhas, laço o fio, vem no próximo e repete tudo novamente por toda a volta. Bom, pessoal, está dessa forma aqui a nossa peça, agora nós vamos iniciar a última carreira, tá? Deixa eu finalizar aqui junto com vocês. Meu último grupinho aqui de quatorze pontos altos, duas correntinhas. Venho aqui na segunda correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizei a carreira, agora eu vou começar a formar aquela curvinha, é a do nosso coração. Então, daqui onde eu finalizei, eu já vou laçar o meu fio, vou lá no quarto ponto de base. Olha, as duas correntinhas é o primeiro. Um, dois, três, quatro. Aqui no quarto ponto de base, eu entro aqui no pontinho, vou fazer seis pontos altos. alongo o fio pra ficar bem bonitinho. Um ponto alto, dois, tudo no mesmo ponto, tá, gente? No quarto ponto. Três, quatro, ó, vai puxando o fio pra lá, vai ficar bem certinho. Cinco, e alongando, tá, ó, eu alongo o fio. E seis. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode fazer ponto alto duplo aqui também, não tem problema. Então, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pular três pontos de base agora, ó. Os seis pontos altos tá sobre este ponto, ou seja, o quarto ponto da minha base. Um, dois, três, quatro. Está sobre o quarto, eu vou pular três. Um, dois, três. Venho aqui no intervalo, ó, no intervalo, deixei três aqui. E prendo com ponto baixo. Eu formei a primeira curvinha aqui do meu coração. Laço o fio, vou no quarto ponto de base, ou seja, contando daqui pra cá ou daqui pra cá, dá no quarto, olha. Um, dois, três, quatro. Contando daqui pra lá. Um, dois, três, quatro. Neste ponto aqui, no quarto ponto de base, nós vamos fazer seis pontos altos novamente. Alongo o fio, um ponto alto, dois, tudo no mesmo ponto. Um, dois, três, quatro. Ó, eu vou virando o meu trabalho pra ficar bem certinho. Cinco. E seis. E alongando também o meu fio, pra ficar bem bonitinho. Seis pontos altos. Vem aqui no último ponto da base do meu grupinho. Finalizo com ponto baixíssimo, não ponto baixo. Ponto baixo só aqui no meio. Olha, formou o nosso coração, certo? Feito aqui o ponto baixíssimo, eu tenho duas correntinhas de intervalo à frente. Em cada uma das correntinhas, eu faço um baixíssimo. Caminhando até o meu próximo grupinho de 14 pontos altos. Cheguei aqui no primeiro grupinho dos 14, eu faço um ponto baixíssimo. E inicio tudo novamente. Essas duas curvinhas. Que é laçar o fio e ir no quarto ponto de base. Um, dois, três, quatro. No quarto, alongo o fio, seis pontos altos. Um, dois, três. Vou virando o meu trabalho, pra ficar bem certinho. Quatro, cinco e seis. E eu alongo o meu fio, ó. Pra ficar bem comprido, ficar bem bonitinho. Se você não conseguir, você pode fazer ponto alto duplo. Então, feito seis pontos altos, eu estou sobre o quarto ponto, eu vou pular três. Um, dois, três. Venho no meio dos pontos e prendo com ponto baixo. Laço o fio, vou no quarto ponto. Um, dois, três, quatro. Seis pontos altos. O ponto alto duplo, pessoal, caso você prefira fazer, ó. Você laça o fio duas vezes. Uma laçada, duas laçadas. Vem no quarto, alonga o fio, laça, puxa por duas cordinhas, mais duas e as últimas duas. Ó, ele fica um ponto maior. Fica mais comprido, ó. Laça o fio duas vezes, vem no quarto ponto. Laça, puxa dois. Laça, puxa dois. Laça, puxa dois. Ele fica maior, caso você não consiga alongar o fio como eu estou fazendo. Vou lá no quarto ponto, ó. Eu alongo o fio, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tudo no mesmo pontinho. Seis pontos altos, vem aqui sobre o último ponto. Ponto baixíssimo, olha. Meu segundo coração já prontinho. Tenho duas correntinhas, ponto baixíssimo em cada uma delas. Uma e duas, ponto baixíssimo. Vou caminhando até chegar no próximo grupinho. Sobre o primeiro ponto baixíssimo e repito tudo novamente, tá? Essa é a nossa última carreira. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça. Quero trazer mais uma dica pra vocês que tem um ponto muito justinho. Aqui onde eu fiz seis pontos altos, vocês podem fazer sete ou oito pontos altos, tudo no mesmo ponto, tá? Nesses grupinhos aqui. Se você preferir, faça um teste pra ver se fica bom. Finalizei aqui meu último grupinho de seis pontos altos. Ponto baixíssimo. Vem aqui no cordão de duas correntinhas, ponto baixíssimo sobre cada um deles, até chegar ali onde nós iniciamos, olha. Ponto baixíssimo. E aqui foi onde nós iniciamos. No mesmo lugar, prende com ponto baixíssimo. Então, pode cortar o fio e fazer aqui o arremate. Eu ainda dou mais uma laçadinha aqui, ó, passando por dentro. Aperto o fio, vamos virar aqui a nossa peça. Deixa eu pegar uma agulha mais fininha. Eu levo esse fiozinho aqui pra trás, ó, do lado avesso. Tá? Divido esse fio aqui ao meio. É o fio seis, três pontinhas pra cada lado. Passo por dentro uma parte e dou uns dois nozinhos. Cuidado pra não repuxar o trabalho lá na frente. Dá bem de leve o primeiro, o segundo mais apertadinho. Aí, o excesso você pode estar escondendo aqui por dentro dos pontos e cortando também, tá? Olha, passou todo o excesso, aí você corta aqui bem rente. E se você preferir, você pode estar pingando um pinguinho da cola pano da círculo, tá? Pra fixar mais. Então, você vem aqui onde ficou esse pequeno excessinho aqui, ó. Aí, ela seca, tá? Fica mais certinho o arremate aí. Cola pano da círculo você encontra também no site do Armarinho São José. Lembrando também, pessoal, que aqui quem iniciou com o círculo mágico, ó, que fica essa sobrinha, é bacana também você pegar um fiozinho aqui da parte de trás, olha, passar aqui por dentro e dar um nozinho, ó. Eu faço dessa forma, porque o círculo mágico, conforme vai lavando, pode escapar aí. E faça o mesmo procedimento que fizemos ali em cima, ó. Passa por dentro e dá um pinguinho da cola pano. Bom, pessoal, feito aqui todos os meus arremates, eu encerro também mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu trouxe pra vocês hoje. Se você gostou, deixa aí seu like, que é muito importante aqui para divulgação e o crescimento do nosso canal, tá? Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aí, que é rapidinho e é gratuito também. Muito obrigada pelo grande carinho de vocês, um grande beijo e até a próxima aula!